Olá, combatentes do Canote da Guerra. O nosso vídeo de hoje se refere às declarações do general de exército Luiz Carlos Gomes de Matos, do Superior Tribunal Militar, que está se aposentando e ele falou que os militares não devem se meter nas eleições. Essa declaração dele está gerando bastante polêmica nas redes sociais, principalmente do pessoal que esperava uma atitude mais incisiva dos militares. Na fiscalização do processo eleitoral. Bom, dito isso, a gente precisa dizer uma coisa. A verdade é que a visita do secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, que também é general do exército americano, provocou uma série de mudanças no cenário eleitoral brasileiro. Parece que o pessoal avançou mesmo para cima dessa questão de não ter qualquer confusão a respeito, ou o que quer que seja, o que quer que se esperasse. Mas a verdade é uma só, está havendo uma intervenção direta dos Estados Unidos no processo eleitoral brasileiro. Nós tivemos a visita aqui do William Burns, diretor da CIA, da Victoria Nuland, que é famosa por ter interferido na Ucrânia em 2013. E do Jake Sullivan, que também é um assessor do Biden, que foi um dos homens que patrocinou a operação Timber-Sicamore na Síria. Ele foi a pessoa que admitiu que a Al-Qaeda estava lutando ao lado dos Estados Unidos na Síria. Então, está mais do que claro que os americanos estão intervindo no processo eleitoral brasileiro. Para o Biden, interessa a vitória do Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula, por quê? Ele nem conhece o Lula, ele não sabe quem é, não sabe quem é o Bolsonaro, não sabe nada. Mas já foi soprado no ouvido dele que se o Lula entrar, vai ser uma presidência mais fraca, que é isso que ele deseja. Ele sabe, nos Estados Unidos o cálculo é o seguinte, a oposição será ferrenha, o Lula vai ter muito pouca força para governar, fica mais fácil os Estados Unidos conseguirem tudo o que eles querem do Brasil. Eles querem muita coisa, essa é a realidade. A general Laura Richardson do South Com já deu uma declaração esses dias falando das riquezas da Amazônia, enfim. O Brasil é alvo, só não vê quem não quer. Quatro autoridades de alto nível americano visitam o Brasil, pressionando o governo Bolsonaro, eu já citei as quatro aí. Então não adianta, está mais do que na cara que eles estão intervindo no processo eleitoral brasileiro. O Brasil, infelizmente, ele não está andando com as próprias pernas, ele é muito dependente ainda dos Estados Unidos. E é uma situação bastante complicada, gente. Então nós temos que lembrar que esse mesmo partido democrata que está no poder hoje nos Estados Unidos, ajudou a derrubar a presidente Dilma Rousseff em 2016, existem documentos que provam isso. Nós temos que lembrar que vice-presidente dos Estados Unidos na época, em 2016, é o hoje atual presidente Joe Biden. Ou seja, o mesmo partido que derrubou o PT em 2016, quer a sua volta agora em 2022, porque eles sabem que o PT, se voltar, será numa situação de extrema fragilidade. E também isso mostra que os militares americanos, eles têm uma influência muito grande no Brasil. Os fatos dos últimos dias comprovam isso. Como é que as coisas vão andar daqui para frente? Nós não sabemos. A gente vive falando aqui no canal que a única saída para o Brasil é o BRICS, é a única organização, a única rede de alianças que poderia permitir que o Brasil andasse com as próprias pernas, mas infelizmente não se convenceu ainda uma boa parte da nossa sociedade. Só que agora essa mesma sociedade vai pagar o preço disso. A interferência americana no Brasil nos próximos meses e anos ficará cada vez mais explícita. Nós vamos ver isso na nossa economia, nós vamos sentir isso no nosso bolso e quem sabe as pessoas se conscientizem de todas as consequências adversas que isso gera. A declaração do general Gomes Matos está repercutindo bastante. Muito clamor nas redes sociais, a gente entende isso. As pessoas estão realmente decepcionadas com esse posicionamento deles. Nós acreditamos que a sociedade talvez esperasse um posicionamento mais incisivo das Forças Armadas, mas é assim que as coisas são. Coincidência ou não, essas declarações vêm logo depois da visita do secretário de Defesa e general Lloyd Austin ao Brasil. Se uma coisa tem a ver com a outra, nós não sabemos, mas como dizem os espanhóis, eu não creio em bruxas, mas que elas existem, existem. Até mais pessoal.